Vamos à instalação do time de bairro Esporte do Polítismo Autista Doce, Cássio DJ, Padre Imbicado, Eme Riggi Imbicado, Danilo Avelar Imbicado, Gabriel Linda, Tomas Imbicado, Holstein 28 anos, Pedro 13, o Pedro 3, o São Paulo 14, o São Paulo 17, 9, 13, Marta 11, o São Paulo Doce-seis, Lúcio do Maral, doce-seis, Carlos Augusto, doce-seis, Tietchan Nilo, doce-seis, Marcos Gabriel, doce-seis, Danilo, doce-seis, Ederson Sheik. Eu sou oint Nick, vai ser o campeão, odeio, 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 odeio. Eu sou do time que vai ser o campeão Eu sou corinjão de coração Dale, dale, o corinjão 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 O Coringão! Dá-lhe, dá-lhe, o Coringão! Dá-lhe, dá-lhe, o Coringão! Dá-lhe! O Coringão! O poderoso Timão! 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 A CIDADE NO BRASIL Corches, la 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 la... Corches, 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 la la la... Teremos que ganhar! Vamos! Vamos, Corinthians! Nesta noite Teremos que ganhar! Vamos! Vamos, Corinthians! Nesta noite Teremos que ganhar! Vamos! Vamos, Corinthians! Nesta noite Vamos! Vamos, Corinthians! Nesta noite Teremos que ganhar! Vamos! Vamos, Corinthians! Nesta noite Vamos, vamos Corinthians, essa noite teremos que ganhar. Vamos, vamos Corinthians, essa noite teremos que ganhar. Vamos, vamos Corinthians, essa noite teremos que ganhar. Vamos, vamos Corinthians, essa noite teremos que ganhar.